Independente de você matar ou não, não muda nada A polícia vai chegar do mesmo jeito Whatevs O cara tá muito emocionado Cara, errou Ai, ai, muito emocionado É aqui embaixo, David É, mano Quer dizer que abri aí, mano O cara tá emocionado ali, mano Cala a boca, vagabundo Eu quero sair aqui imaginando, mano Aham, mano Eu acho que ele tá imaginando outra coisa aqui no Real Assalto, mano É o sábado da noite Se é que você me entende Filha da puta, acabou com o meu colete todo, mano Caralho, 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 atrás aí Morri Não, o cara desce Alguém deixou o cara descer, né, equipe de contenção O cara desce daqui de cima, mano Tem Descer de baixo É o cala a boca, vagabundo e eu descer de baixo Ó, tá descendo os caras Mano, tá descendo os caras pra cá Dá cobertura aí, pelo amor de Deus Abra meu computador Clique em dispositivo externo Força bruta Força bruta ponto ex Cala a boca, vagabunda Cala a boca, vagabunda Ele encheu a boca com prosperidade A senha, rapaziada A senha é crampi Caralho Cala a boca, vagabunda Caralho 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 Essa porra é patrimônio histórico, mano Na moral, véi Muito bom, cara, muito bom Eu adoro esse moleque, véi Não, vou... Eu adoro esse moleque